Você pode me apoiar na loja de itens, só digitar o código CACABALAMAR e prontinho, dessa forma estará ajudando muito Opa galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o carro Scorpion que vocês podem desbloquear através do Fortnite O Fortnite lá tem o Battle Pass, né, normal, e aí quando você chegar no nível 82, vocês podem ir lá desbloquear o Scorpion Você tem que ter o passe pago pra isso, né, o passe premium E aí você serve tanto lá pra jogar, tipo, no Rockstar Racing, quanto aqui no seu Rockstar League pra poder usar aqui nas partidinhas Já tô aqui com ele, vou jogar aqui algumas partidas com ele, né, olha só, ele tem hitbox do breakout, galera É... e bom, é mais um carro de hitbox breakout, eu vou aumentar demais, né Ele vem com alguns decalcs, como por exemplo esse aqui de Yamamatic, olha só, simplesinho O de listra, né E esse daqui, que deixa o carro todo preto bem daorinha, né Esse aqui, por exemplo, você não consegue mudar a cor Mas os outros aqui, ó, você pode customizar à vontade, né Olha só Aqui tinha o laranja também Tipo de pintura, né É... você também pode colocar Black Market nele Vou deixar ele aqui todo preto mesmo Rodinha você pode mudar, não tem nenhuma mudança, ó O xizinho aqui, ó, não tem nenhuma animação em si, padrão, né Ó Pode colocar chapéu, antena E é basicamente isso, né Bora aí, então, pra partidinha com ele E é isso, galera, bora lá Se bora, gente, tô com ele aqui Olha o somzinho de motor, que daorinha Aqui é uma arranqueadinha, inclusive Bora lá Pelo menos o que eu ouvi a galera falando É que era a hitbox do Breakout, né Já tô até dando uma comparada Realmente parece ser do Breakout Opa Deixa eu ver, gente, vai Tentar bloquear Ah, ele tirou bem Ele tirou muito bem Um buchizinho aqui Te mate Nossa, agora aqui Deu uma quebrada Olha o toquezinho Só fazer Boa 1x0 pra gente já A jogadinha foi boa O que eu ensinei, assim, é bonita Não vou mentir pra vocês, não Eu achei bonita Me lembrou um pouco o Reaper Só um Reaper 2.0 Ainda mais com esse decalque todo preto Vai dar uma hora demais Mas só tem poucos decalques, né Tem esse e os outros dois aqui Você consegue em cima mudar a cor E tem mais um que é todo azul Com alguns detalhes em laranja Que você desbloqueia lá No level 150, basicamente No passo lá do Fortnite Vamos, era lá, 2x0 Eu vou ser pra vocês Eu achei ele melhor do que o Ace O Ace que é do Rock2Pass O Ace que é do Rock2Pass O Ace que é da multiplicação Que você esteja O Ace a porte O Ace que é da Girl O Ace que é da Zuha O Ace Mas você aceitar É thingy O Ace que é da pra uma O Ace O Ace O Ace Nossa, que toquezinho que o cara deu agora, hein? Tirei Por pouco a gente não toma agora ali Pegar o bush Hum, o cara passou Eles têm espaço agora Nossa, golaço Matando a coleção ainda Quase que não entra É, 3x1, tem jogo, então Errando aqui a bola Levantem um Nossa Nossa, o teammate conseguiu dar um toquezinho, golaço Jogou muito no canto No meu contrapé E é direto aquela bola ali Esse toquezinho do teammate também deu uma boa salvada 3x2 Boa 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 Ai, não vou conseguir Nossa, quebrou o outro cara Beleza, aí O importante é que saiu o gol Eu ia fazer, mas beleza Quebrou os dois com o toquezinho que eu dei ali E 5x2 Aí a gente só carregou E deu o bloquizão na hora que ele foi fazer a defesa Opa É, agora eu acho que acabou 6x2, é, acabou Realmente De desastre, galera Esse é o carinho, né Eu quero saber aí quem já desbloqueou Achei ele melhor que o do Paz, seriamente GG Olha só que bonitinho É naquele hitbox do breakout, né Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos Valeu, galera Falei, fui É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau